Então, a abóbora assassina é a nossa segunda maquiagem de Halloween e vocês vão ver que não é uma maquiagem muito difícil, mas ela é bem demorada. Então, se você já gostou do resultado, já clica em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e agora vamos aprender como se transformar em uma abóbora assassina. Vou começar com o face cast do meu rosto e vou começar lubrificando ele com vaselina sólida para que o látex não grude e não estrague ele. Você pode fazer direto no seu rosto, já que vamos trabalhar com látex e algodão, caso você não tenha um face cast, mas vai demorar pelo menos duas horas, então eu preferi fazer desse jeito. E aí, vamos começar a esculpir nossa abóbora. Eu começo aplicando látex no face cast e depois vou adicionando o algodão. E depois eu vou cobrindo o algodão com mais látex. Aí, eu vou criando o formato com a ajuda de uma espátula. Você pode criar o formato que você quiser. Eu quis criar uma abóbora com cara de mal, mas sem perder muitas características de uma abóbora mesmo. Pode ir fazendo devagar, sem pressa. É um pouco mais complicadinho mesmo, mas se você fizer devagarzinho, com calma, dá tudo certo. E aí, depois eu achei que tava precisando de mais uma camada pra as formas ficarem um pouco mais definidas e eu fiz mais uma camadinha de látex com algodão. Fui tentando dar mais formato e deixando mais perfeitinho, onde tava com... tipo, sem uns pedacinhos e tal. Fui tentando deixar o máximo perfeito que eu consegui. E agora é hora de colocar os dentinhos. E esses dentinhos eu fiz com um plástico polimorfo ou aquele plástico make. É a mesma coisa, mas você encontra com os dois nomes. E é muito legal e muito fácil de fazer. Fui colocando eles aí junto com látex e com algodão pra fixar bem. E pronto. Agora é só deixar ele descansar. Eu deixei por um dia pra ele secar bem. Ele tem que tá bem sequinho. E aí, fica assim. Ele muda um pouco de cor. O látex muda um pouco de cor. E pra tirar do face cast, tem que aplicar um pouquinho de... Ou pó translúcido, ou talco, ou qualquer pozinho fino. Eu apliquei talco de neném mesmo, só pra ele não grudar. Aí você aplica o talco nele todo e depois começa a tirar por qualquer beiradinho que você consiga soltar. Vai com calma pra não estragar o seu face cast ou a sua máscara. Depois eu fui cortando onde tava mais estragadinho, só pra ficar mais fácil na hora de pintar. E depois eu já comecei a pintar. Eu comecei com uma tinta laranja. E pintei toda a nossa máscara com essa tinta. Menos os dentes, é claro. Pinta cada pedacinho pra não ficar nada feio na hora que você colocar no rosto. Ela vai ficar mais ou menos assim. E aí eu peguei um laranjinha pra passar entre os dentes. Mas é porque eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Então eu só passei pra não ficar meio perdida. Mas eu tava meio perdida. Depois eu fui com o vermelho pra dar um pouquinho de profundidade. E vai com calma, gente. Pinta aí, usa a sua criatividade. Não tem certo e errado. Vai fazendo do jeito que você acha que vai ficar legal. Eu coloquei a cor escura onde eu queria criar profundidade. E também usei o amarelo pra criar um pouco de luz, né? Assim. As cores que eu usei foi laranja, vermelho, amarelo, marrom e preto. Eu usei essas cinco cores pra pintar essa minha abóbora. Usei o marronzinho ali, onde eu passei o vermelho também. Só que sem tampar o vermelho. Criando como se fosse um degradê. E o preto também, onde eu queria dar mais profundidade. Com um pincel bem fininho. E depois eu pintei o dente com esmalte e com extra brilho. Só pra dar um brilho maior nos dentinhos. E aí, pra colocar nossa máscara, eu já tinha colocado a minha lente. E comecei prendendo o meu cabelo. Como eu ia fazer só pra foto e só pra vídeo. E eu tava muito cansada. Eu não prendi tão bonitinho. Mas se vocês forem fazer, por favor. Não façam esse coquinho em cocô. Porque senão vai ficar muito esquisito. Mas eu só fiz porque era pra foto mesmo. E aí, peguei papel filme. E enrolei em toda a minha cabeça. Se você quiser, você pode colocar aquelas carecas. Mas, pra mim, não tem necessidade. Porque elas são um pouco caras. E o papel filme super funciona. Então, eu coloquei ali e coloquei atrás. Só pra não sujar essa minha toquinha de pano. Mas tá vendo que ficou um cocôzinho? Então, não façam isso. Façam bonitinho, tá bom? E comecei pintando todas as áreas do meu rosto. Em que a máscara não cobria. Pra não ficar feio. Eu usei delineador em gel. Sombra líquida. Preta. E sombra compacta preta também. Pra selar tudo isso que eu tinha passado meio em gel e líquido aí. Tem que tampar bem, gente. Porque senão fica muito feio. E dá pra ver que, tipo... Tá meio esquisito. Então, tampem tudo bem bonitinho. Não deixa nenhum pedacinho que vai ficar aparecendo fora da máscara. Da cor da sua pele. Deixa tudo pretinho que vai ficar demais. E aí, eu comecei aplicando o spray de cabelo. Só que eu lembrei que eu estava com plástico na cabeça e não tava pegando muito bem. Então, eu só passei aqui no pescoço mesmo e nas laterais do meu rosto. Pra adiantar meu trabalho. E depois eu vim com a tinta preta. Cobrindo tudo isso pra ficar tudo bem pretinho. Eu usei essas da Color Make mesmo. Bem baratinha. E que funciona super bem. Como eu tava fazendo sozinha. Vocês vão ver aí que atrás ficou um pouco... Sem... Sem tinta. E aí, eu usei pra colar a máscara. Aí, ó. Aí vocês conseguem ver. Mas eu usei pra colar a máscara o verniz para postiços da Katarine Hill. E eu não sei se eu gostei muito desse produto. Porque ele cola, mas ele não cola. Tipo, eu tô com ele até agora no meu rosto. Porque ele não sai. Mas ele não cola muito bem. Mas vocês podem usar o látex também. Eu só não usei porque eu tava com um pouco de alergia do látex no meu rosto. E pra aplicar esse verniz, você vai aplicar no seu rosto e na máscara também. Então, aplica bonitinho. Ele não solta. Mas eu achei que nas laterais ele não colou muito bem. E depois eu vim com a tinta preta em todos os cantinhos que tava sem... Sem preto. E também fui dando um pouquinho de profundidade na máscara. Pra ela mesclar com o rosto. E agora é a hora do carinho. Que esse ratinho chegou na hora que eu estava maquiando. E ela tava com sono, querendo dormir. Cansada e carente. Olhem só a cara deste cachorro delinquente. Olhem só. Observem. Enfim. Depois, eu resolvi colocar uma roupa preta. Uhul! E agora a minha hora preferida. Sangue fake. Amo. Amo sangue. Sério. Pra mim, maquiagem de Halloween tem que ter sangue. E aí, fui aplicando. Eu coloquei o papel pra não sujar a minha roupa. Mas depois eu vi que não tava orientando nada. E aí, eu fui aplicando com o pincel mesmo. E gente, sério. Ai, sangue é tudo de bom. Meu Deus. Olha a cara que vai dar pra esta make. E ficou sim o resultado. Olha que legal. Imagina se você sai com isso de noite, na noite do Halloween. Sério. Assusta qualquer um, né? Mas achei que ficou muito legal. Gostei muito do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Se inscrevam no canal. E um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho